Porto Alegre vive um momento muito difícil e cada um tenta fazer a sua parte. Quem pode ficar em casa, fica. Quem tem restaurante, se organiza para funcionar dentro das regras. Quem pode ajudar, faz doação para quem mais precisa. E se você fosse o prefeito e tivesse 1 milhão e 600 mil reais a mais do orçamento para gastar em uma semana, gastaria no quê? Com 1 milhão e 600 mil reais, daria para comprar 13.333 cestas básicas. Mas a prefeitura preferiu gastar isso com uma semana de propaganda. Com 1 milhão e 600 mil reais, daria para pagar mais 20 mil testes de covid-19 que estão em falta. Mas a prefeitura preferiu gastar isso com uma semana de propaganda. Com 1 milhão e 600 mil reais, daria para comprar mais de 680 mil kits diários básicos de proteção dos profissionais da saúde. Mas a prefeitura preferiu gastar isso com uma semana de propaganda. Governar é fazer escolhas. E o que que tu escolherias? Tu gastarias o dinheiro para falar bem do teu próprio governo? Ou tu investirias em auxílio para fazer com que as famílias mais vulneráveis enfrentem a crise com mais dignidade? Eu não me conformo com as escolhas que foram feitas. Se tu também não te conformas, a gente está junto. Ops, a gente esqueceu de somar os 354 mil que foram gastos para publicidade em jornais impressos. Com esses 354 mil, você poderia comprar 15 respiradores.